Olá, bom dia! Programa nacional de crescimento verde. Presidente Jair Bolsonaro lança plano para reduzir emissões de carbono, conservar florestas e incentivar o uso racional de recursos naturais. Cúpula do G20. Os debates serão neste fim de semana e nós preparamos uma reportagem para você conhecer a história e a importância geopolítica do grupo. E na infraestrutura, ministro Tarcísio de Freitas faz entrega do novo terminal do aeroporto de Uberlândia. A edição desta terça-feira, 26 de outubro de 2021, já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Reduzir emissões de carbono, conservar florestas e incentivar o uso racional de recursos naturais com geração de emprego e renda. Essas são as principais metas do Programa Nacional de Crescimento Verde, lançado pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. O Programa Nacional de Crescimento Verde é uma parceria entre os Ministérios do Meio Ambiente e da economia e a ideia é impulsionar o Brasil como maior potência verde mundial. O programa terá três objetivos. A redução de emissões de carbono, a conservação florestal, o uso racional de recursos naturais com geração de emprego verde. Esse é o maior desafio. Aproveitar essa vantagem de ser um gigante por natureza e gerar emprego verde e crescimento econômico no Brasil. O programa vai contar com recursos públicos e privados, nacionais e internacionais. Hoje, o governo federal conta com mais de 400 bilhões de reais em linhas de crédito para projetos verdes em áreas como conservação e restauração florestal, saneamento, energia renovável e mobilidade urbana. O programa vai ser coordenado pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e Crescimento Verde, integrado por 11 ministérios. O grupo, que deve se reunir a cada dois meses, vai ajudar no planejamento, execução e monitoramento de resultados e será responsável pela criação de critérios verdes considerando as características de cada região do Brasil e os seus biomas. Da mesma forma que o PPI é um mecanismo de coordenação dos investimentos na economia convencional, nós vamos ter agora o nosso Comitê de Crescimento Verde, que vai integrar esses ministérios, agricultura, meio ambiente, economia, mas também, fundamentalmente, os bancos públicos. O presidente Jair Bolsonaro confirmou presença na cúpula do G20. Os preparativos em Roma, na Itália, para a 16ª reunião do grupo já estão bem adiantados. Os debates serão neste fim de semana, nos dias 30 e 31 de outubro. E nós preparamos uma reportagem para quem quer conhecer um pouco mais sobre a história e importância geopolítica do G20. O grupo, que reúne chefes de Estado e de governo, ministros de finanças e chefes de bancos centrais dos 19 países mais ricos do mundo e também da União Europeia, representa 60% da população mundial, 80% da economia global e 75% do comércio e exportações do mundo. A adesão ao que se decide no G20 é voluntária dos países. Mas o G20, ele encaminha, se chegar a um consenso, ele encaminha muitas questões para o resto do mundo. O Brasil é um dos países membros desde a fundação do G20 em 1999, mas ainda não assumiu a presidência, que é rotativa. Ano passado, a reunião de líderes seria realizada na Arábia Saudita, mas foi feita de forma virtual por causa da pandemia. Este ano, enfim, os líderes vão se encontrar no centro de convenções lá no Vola, em Roma. O presidente Jair Bolsonaro e o norte-americano Joe Biden já confirmaram presença. Os temas que o Brasil tem mais interesse em se aprofundar se dividem em quatro grupos. Saúde, comércio e comércio e meio ambiente e quatro, a questão da inclusão social. Além dos membros permanentes, a presidência italiana do G20 convidou também a União Africana para fazer parte dos debates, que irão abordar ações rápidas para pôr fim à pandemia, sugerindo, inclusive, o fornecimento de vacinas para nações mais pobres, ações climáticas para a redução da emissão de carbono e diminuição do aquecimento global e a recuperação da economia e aumento das oportunidades após a crise mundial. O Brasil se alinha ao que está ocorrendo no mundo, de retomada do crescimento econômico, de forma acelerada, e aí, obviamente, que tem políticas públicas que ajudarem nesse sentido. Então, o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, nesse sentido, tem um papel importante. Eu acho que o Brasil já é referência nesse tema para o resto do mundo. Na sexta-feira, 29 de outubro, o presidente italiano, Sérgio Mattarella, receberá o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Quirinal, em Roma, residência oficial do chefe de Estado italiano. O certificado de vacinação que comprova a imunização completa contra a Covid-19 é emitido pelo aplicativo ConectSUS. A novidade agora é que quem tomou a primeira dose de um laboratório e a segunda de outro também vai poder expedir o comprovante. A Cirlei mora em Maricá, no Rio de Janeiro, e conta que precisou comprovar que já está imunizada contra a Covid-19 para entrar em um supermercado da cidade. Ela já havia feito o cadastro no aplicativo do Ministério da Saúde e não teve dificuldades para emitir o certificado. Eu abri rapidamente o ConectSUS, mostrei para ele e, caso não tenha internet em algum lugar, eu já deixei printado o comprovante no meu celular. O Certificado Nacional de Vacinação consolida as informações sobre as aplicações e comprova que a pessoa tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19 e é válido em todo o território nacional e no exterior. Agora, o Ministério da Saúde liberou o comprovante para pessoas que tomaram duas doses de marcas diferentes. O documento pode ser exibido diretamente do aplicativo ConectSUS ou por meio de QR Code. Independente se você tomou de Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, Coronavac, vai aparecer aqui direitinho a vacina que você tomou, a primeira e a segunda dose, o código da pessoa que aplicou. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, está testando um novo sistema de indicadores hospitalares. A plataforma coleta dados para acompanhamento do desempenho e avaliação da qualidade de hospitais que atuam no setor de planos de saúde. A fase de testes no sistema começou essa semana e é realizada com 16 hospitais. A partir de 1º de novembro, a plataforma será liberada para o cadastramento de todos os hospitais que atuam na saúde suplementar. O novo terminal de Uberlândia está pronto. O aeroporto pode receber agora quase 4 milhões de passageiros por ano, o dobro da capacidade anterior. O governo federal investiu mais de 29 milhões de reais na obra, que vai beneficiar todo o Triângulo Mineiro. Durante a cerimônia de entrega, o ministro da Infraestrutura afirmou que novos leilões devem acontecer até o fim do ano e que o governo vai firmar mais parcerias com a iniciativa privada, o que deve impulsionar a economia. O Brasil vai se tornar um grande canteiro de obras nos próximos anos. Então, quando a gente for ver a repercussão desses contratos que estão sendo assinados, em 24, 25, 26, 27, a quantidade de empregos que serão criados, a quantidade de obra que será realizada, a gente vai ficar impressionado. O Brasil vai se transformar num grande canteiro de obras e a infraestrutura vai ser uma alavanca para o aumento da produtividade, para o crescimento e para a geração de emprego. O governo federal divulgou a elaboração de um plano para o desenvolvimento das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba. O projeto deve diversificar a economia local e assim promover o desenvolvimento sustentável da região. O anúncio foi na passagem do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, pelo Piauí, quando também foi apresentado um investimento de mais de 26 milhões de reais em obras de segurança hídrica e de irrigação no Estado. Hoje, a Jornada das Águas está no Maranhão. O evento ainda vai passar por Alagoas e Sergipe, se encerrando na quinta-feira, 28 de outubro. O governo está incentivando o consumo de carne de porco em parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Suínos. A meta é que o produto seja consumido por 75 milhões de pessoas no país. A carne de porco oferece opções para um cardápio diversificado. Quem aposta no sabor do pernil, bisteca ou lombinho, por exemplo, é o chefe Antony Soares, de Brasília. A gente tem um menu de gostação e eles falam caramba, dá para fazer tudo isso com a carne suína? Nossa, que fantástico, que experiência bacana. O Brasil é o quarto maior produtor e exportador mundial da carne suína. Mas em matéria de consumo, está abaixo da média. Um chinês, por exemplo, come ao longo do ano cerca de 40 quilos da proteína. Por aqui, o consumo, em média, é de 17 quilos por ano. É possível que alguns equívocos quanto ao teor de gordura e a criação do animal tenham afastado esse prato da mesa do brasileiro. Cerca de 54% das nossas exportações tem destino para a China, mas também nós exportamos para diversos mercados, que reconhecem a qualidade da nossa carne suína e recepcionam isso muito bem. E é para quebrar preconceitos e estimular o consumo de carne suína no país que o governo está promovendo uma campanha. A meta é incentivar que o produto ganhe a preferência de 75 milhões de brasileiros. E o primeiro passo é esclarecer que a carne de porco é produzida atualmente com grande controle higiênico-sanitário. Mostrar e informar a origem e a qualidade da nossa carne suína. Da granja à mesa. Além de saborosa e mais barata, a proteína é saudável. Fonte de selênio com alto poder antioxidante, vitamina B e contém potássio fundamental para o controle cardíaco. Vantagens que Margarete conhece há muito tempo. Vão em casa, carne de porco, duas, três vezes por semana, carne saudável, carne branca, muito boa. Os agricultores familiares vão esperar menos tempo para conseguir um financiamento por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário. O prazo, que levava em média dois anos, diminuiu para seis meses. Depois de dez anos arrendando terra para criar gado, produzir e tirar o sustento da família, o Celso agora será dono do próprio imóvel rural. Com a ajuda do Programa Terra Brasil, ele conseguiu financiar um sítio de 12 hectares em Cocalzinho, no estado de Goiás. Eu quero plantar bastante capim e milho para tratar do gado e aí aumentar a produção. E até porque lá tem muito produtor de leite. Eu posso até comprar mais uma parte do leite para poder aumentar essa produção. Com a reformulação do Programa Nacional de Crédito Fundiário e a modernização dos processos, o prazo para análise de financiamento de imóvel para agricultores familiares diminuiu de dois anos para até seis meses. O processo de tramitação das propostas de financiamento foi simplificado. Antes eram 14 etapas, agora são seis. Outra medida que ajudou a diminuir o tempo de espera foi a implementação do Obter Crédito Terra Brasil, lançado em julho do ano passado, em uma parceria entre o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Governo Digital. É possível enviar o projeto técnico de financiamento e toda a documentação online. Trabalhadores rurais que quiserem obter financiamento para compra ou estruturação de propriedade devem procurar a ATER, empresa de assistência técnica e extensão rural de seu município, para receber orientações sobre como acessar o crédito com recursos do Fundo de Terras por meio do programa Terra Brasil. Nós esperamos aumentar o número de contratos e, acima de tudo, fortalecer e segurar principalmente o jovem no campo. É isso. O Brasil em Dia termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Bom dia para você. A gente se vê amanhã às 8 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri